Eita, glória a Deus! Eu nunca vi o mal prevalecer, Quando meu Deus se levanta. Quando a vitória está chegando, A tristeza vai embora, De alegria o crente canta. A vitória está depois da muralha, Acredito que você vai conseguir, Se o poder de Deus está em você. Ela vai ter que cair, Com você estão milhares de anjos, Essa guerra você não vai perder, A muralha hoje vai desabar, Hoje você vai vencer. Nunca vi um homem não tremer, Quando a voz de Deus ecoa. Nenhuma condenação terá, Um alguém que lhe perdoa. É, nunca vi demônio suportar, Quando a glória de Deus desce. Crente canta, clama, O mal suplanda, Deus do trono se levanta, E o inferno estremece. A vitória está depois da muralha, Acredito que você vai conseguir, Se o poder de Deus está em você. Ela vai ter que cair, Com você estão milhares de anjos, Essa guerra você não vai perder, A muralha hoje vai desabar, Hoje você vai vencer. Em Cristo Jesus, Somos mais do que vencedores. Aleluia!